Eles são a dupla pop mais bem sucedida da Alemanha, principalmente por vendas e de uma certa maneira uma dupla que moldou a história musical da década de 80. Além de obter um sucesso incrível, principalmente aqui no Brasil que é meio curioso. Bom, eu sou o Marcos Almeida, esse é o Papiando Música, mas antes de começar, se você é fã de boa música, que tal se inscrever no canal e ficar por dentro dessa e de outras curiosidades, hein? Se inscreva no canal, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, clique no sininho pra não perder nenhuma notificação, toda vez que sair vídeo novo você vai ser avisado. Verifique se o YouTube não tirou sua inscrição, clique no like pra que mais pessoas vejam esse vídeo e vem comigo, afinal de contas. Tamo Papiando Música, vamos falar sobre uma grande dupla da Alemanha de synthpop. Vem! Eles atendem pelo nome de Modern Talking, uma dupla alemã formada em fins do ano 84, quando Dieter Boehlen, então compositor e produtor contratado pelo selo Intersong, tinha 30 anos e o vocalista Thomas Anders tinha 21. Com baladas e principalmente músicas dançantes, eles tornaram muito populares. As canções eram produzidas do estilo que pode ser vagamente chamado de Ourodisco, que foi influenciado por uma linguagem alemã pop musical que era conhecida como Schlager, e pelo pop disco de grandes grupos como B.D., Zaba e outras bandas, além de canções românticas em inglês e origem italiana, como a canção I Like Chopin da banda Gazebo. Todas essas pérolas musicais acabaram servindo de base e inspirando, e se tornando elementos que incorporam a musicalidade dessa grande banda que é o Modern Talking. O Modern Talking existiu do ano de 84 até 87 e teve uma outra revida que foi de 1998 a 2003. Dentre seus grandes sucessos estão You're My Heart, You're My Soul, You Can Win If You Want, a belíssima Sherry Sherry Lady, a belíssima Brother Louie, a belíssima Atlantic's Calling, SOS For Love, e a incrível, a minha favorita, que é Jeronymous Cadillac, que quando ela toca é impossível ficar parada. Na maioria das suas canções eram empregados cantores de fundo, que faziam principalmente os refrões, e essa turma contava com Rolf Kohler, Michael Scholes, Detlef Wiedeck e inicialmente Birgier Collins, eram os cantores de fundo desse belíssimo projeto, dessa belíssima banda que é o Modern Talking. O Modern Talking acabou sendo muito bem sucedido na Europa, na Ásia, na América do Sul, em alguns países da África. Eles não se sentiam muito à vontade em promover seus singles por lá, pelo fato de serem rotulados na Inglaterra como gays. A banda era considerada uma banda gay na Inglaterra, eu não sei porquê. Eles eram muito comparados a bandas como Irei, Juricultor e Clube, mas eu não sei porquê essa cisma da Inglaterra em relação ao Modern Talking. Foram praticamente desconhecidos na América do Norte, nunca aparecendo nas paradas de sucesso por lá. E devido à falta de apoio da gravadora e também devido a uma gritante falta de tempo, já que eles estavam sempre trabalhando e sempre produzindo grandes sucessos que entravam no topo das paradas da Alemanha e de seus países próximos, Luxemburgo, Suíça e tal. O compositor Dieter Boilen produzia canções no estilo musical que já estava meio fora de moda nos Estados Unidos também, mesmo antes do Modern Talking ser formado. Logo eles começaram a trabalhar em seu primeiro single, que é Yuri My Heart, Yuri My Soul, de 84. You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go O LP de estreia do Modern Talking, sucintamente chamado de The First Album, veio um ano depois acompanhando esse single e mais um outro grande single, que foi You Can Win If You Want. O disco acabou alcançando boas posições na Europa. O segundo disco, Let's Talk About Love, é um dos discos mais conhecidos aqui no Brasil. Apareceu no final de 85, trazendo o sucesso Sherry Sherry Lady. Sherry Sherry Lady Read for Romance foi lançado em 86 e marcou o maior sucesso deles no mundo, onde eles chegaram a bater as paradas do Reino Unido, alcançando, ficando entre os 10 melhores. Somente uma única vez lá, com a canção Brother Louie. Que alcançou o quarto lugar na Inglaterra. No entanto, após In The Middle of Nowhere, de 86, as tensões entre Boyle e Anders acabaram se tornando grandes demais e eles se separaram após o lançamento do quinto LP, que é o Romantic Warriors. Boyle montou um novo projeto, que alguns chamam de Sisters in Blue, outros chamam de Blue System. O álbum final do Modern Talking foi o In The Garden of Venus, que acabou aparecendo em 87. Logo depois que eles se separaram. E Anders acabou lançando, logo depois, uma carreira solo. Em 1997, o Modern Talking resolveu acabar com as pendências que havia entre eles e a dupla acabou se reunindo para um esforço de retorno em 98. Depois desse retorno em 98, Boyle produziu canções no estilo euro-dense, que era o que estava mais em moda, estava mais em voga na época, e baladas no estilo norte-americano. E esse retorno acabou produzindo outros 5 álbuns. O Alone, de 99, o Year of the Dragon, que foi lançado em 2000, America, que foi lançado em 2001, Victory, que foi lançado em 2002, e seu 13º álbum de carreira, o Universe, que foi lançado em 2003. Esse último álbum produziu o sucesso alemão, TV Makes The Superstar, que também chegou à Áustria e à Suíça. Nessa época, eles acabaram conquistando, finalmente, o mercado americano, com a roupagem musical mais dançante. E logo após 2003, Dieter Boyle e Thomas Anders acabaram se desentendendo novamente e acabaram rompendo com o projeto, devido a desacordos irreconciliáveis na época. E aí Anders acabou reativando a sua carreira solo, enquanto Boyle começou a se devotar em busca de novos talentos, principalmente naqueles talentos que ele acabou descobrindo na edição alemã do show televisivo Ídolos. Em 2006, o Boyle incluiu uma mensagem subliminar na sua recém-lançada canção Bizarro Bizarro. Quando tocada de trás pra frente, ela diz que nunca haverá um fim do Modern Talking. Entretanto, Boyle afirmou Ela quer dizer que a música do Modern Talking durará para sempre. Em janeiro de 2007, o Thomas Anders, em sua carreira solo, acabou convidando alguns fãs pra sua festa anual do seu fã-clube solo. E algumas perguntas acabaram sendo feitas nessa época, aleatoriamente pra o interesse dos fãs. E aí foi feita uma pergunta que falava a respeito de uma possível volta da dupla, principalmente em relação a essa canção. E aí o Thomas Anders respondeu da seguinte forma Esse assunto tá encerrado. Não haverá uma volta do Modern Talking. Por isso que eu não tenho mais comentado muito sobre esse assunto. Modern Talking não irá acender como a Fênix das Cinzas. E dissem os comentários, no caso os comentários de Dieter. Esses comentários forçam a me dar infindáveis horas de entrevista sobre o assunto que eu não quero mais discutir. Essa volta simplesmente não acontecerá jamais. Dieter Boyle acabou escrevendo alguns livros autobiográficos muito bem sucedidos na Alemanha. No entanto, suas críticas a algumas pessoas com quem trabalhou acabou trazendo algumas sequelas pra ele, pras pessoas e pro meio em si. Inclusive respingando um pouco no Modern Talking. O resultado disso acabou sendo com que ele se tirasse do cenário público até 2006 quando disse que lamentava ter lançado o seu segundo livro que era um livro que tinha críticas muito pesadas pra algumas pessoas. E após vários desentendimentos, desacordos e brigas passadas, Thomas Anderson e Dieter Boyle se reconciliaram novamente em 2014. Voltaram a conversar depois de anos sem se falar. Devido à reconciliação, muitos acreditaram numa possível volta da dupla Modern Talking que se separou em 2003. Porém, Thomas deixa claro que nada ainda foi definido. Lembrando que em setembro de 2014 o dueto alemão, essa grande dupla acabou completando 30 anos de sua existência. Aí eles finalmente resolveram voltar ao estúdio pra Back 4 Gold. The New Versions foi lançado em 2017. Uma coleção de versões originais e retrabalhadas dos seus maiores sucessos. E aí vem um fato curioso sobre o Modern Talking, essa grande banda que até hoje encanta os membros ainda estão vivos e na ativa sempre produzindo uma coisa ou outra. Não dentro do Modern Talking, né? Mas sempre em volta e meia aparece alguma coisa de um e de outra. E a gente fica na expectativa de um retorno definitivo deles com direto à turneia e tudo. O Modern Talking é conhecido por todo o Brasil. Inclusive me chamou a atenção o fato de que no Sul quem manda é o Modern Talking. Ele é conhecido fazendo muito sucesso em regiões no Nordeste, no Sudeste, Minas Gerais. Mas a grande massa de fãs do Modern Talking que está aqui nos estados do Paraná e de Santa Catarina. A banda faz muito sucesso por aqui e suas músicas são muito tocadas por aqui. Tanto da primeira fase quanto da fase final de sua carreira. O mais interessante desse fenômeno é a ocorrência sem qualquer promoção de seus discos ou de turnês por aqui. E apesar de todo esse fanatismo nosso principalmente do pessoal do Sul do Brasil pelo Modern Talking não foi suficiente para que Dieter Boyle e Thomas Anderson promovessem suas canções por aqui. Então, cara, eles fazem sucesso aqui sem ter as canções promovidas. Imagina se esses caras resolvem promover as músicas deles aqui. Né? Para você ter uma ideia as vendas globais de Modern Talking ultrapassam 120 milhões de unidades de acordo com a BMG. Esse número é do ano de 2003. Sendo que só na década de 80 a banda já vendeu mais de 60 milhões de discos e se tornaram os maiores vendedores alemães da história da indústria fonográfica. Superando bandas como Bonnie M, Milly Vanille, Scorpions e Snap só para você ter uma ideia do poder e da força do Modern Talking. Então, esse é o Modern Talking. Sucesso absoluto no mundo todo. Sucesso absoluto no Brasil. Uma das bandas mais queridas por nós e que faltava estar aqui presente nessa ficha técnica aqui no Papiano Música. Gostou de saber um pouco mais sobre Modern Talking? Se inscreve no canal. Clique, deixe seu like, deixe comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Ouça muito Modern Talking. Tamo juntos e até a próxima.